Ten, dez, yesterday, today, tomorrow, ontem, hoje, amanhã, yesterday was Saturday, ontem foi sábado, I was at the cinema yesterday, ontem estive no cinema. The film was interesting. O filme foi interessante. Today is Sunday. Hoje é domingo. I'm not working today. Hoje não trabalho. I'm staying at home. Eu fico em casa. Amanhã é segunda-feira. Amanhã volto ao trabalho. Eu trabalho num escritório. Quem é? That is Peter. É o Pedro. Peter is a student. O Pedro é estudante. Who is that? Quem é? That is Martha. É a Marta. Martha is a secretary. A Marta é secretária. Peter and Martha are friends. O Pedro e a Marta são amigos, namorados. Peter is Martha's friend. O Pedro é o amigo, namorado da Marta. Martha is Peter's friend. A Marta é a amiga, namorada do Pedro. A Marta é o Pedro. A Marta é o Pedro.